Olá pessoal, na aula passada nós falamos sobre o site Arduino CC, que é o site oficial do Arduino, tá ele aqui. Nós entramos na lista de produtos e vimos as informações do Arduino Uno, tá? Então nós viemos aqui, clicamos em Arduino Uno e o site lista pra gente Arduino Uno e Genuíno Uno, os dois produtos compatíveis, lista uma série de informações sobre esse produto. É sobre esses detalhes que eu quero conversar hoje, então nós vamos aí falar um pouco sobre os recursos disponíveis na nossa placa de Arduino ou Genuíno Uno, tá certo? Então eu peguei aquelas informações que estão ali em formato de texto plano no site e compilei aqui numa tabela onde a gente vai falar brevemente aqui sobre cada item dessa tabela e depois detalhadamente sobre cada um deles, tá certo? Então o que a gente tem no Arduino Uno? Eu tenho primeiramente 14 portas de entrada e saída digitais, IOs, Input e Output. Então eu tenho 14 pinos de entrada e saída digital, eu tenho 6 pinos de entrada analógica, tá certo? Eu tenho um clock de 16 MHz, então se o computador de vocês está trabalhando na casa do Giga, né? 2 Giga, 3 Gigahertz de velocidade. O nosso Mi Controlador na placa de Arduino está trabalhando com 16 MHz. E eu tenho um processador, né? Esse processador que opera 16 MHz é o ATmega328 do fabricante Atmel. Esse é um processador, um Mi Controlador, na verdade, padrão RISC, uma estrutura de 8 bits de dados. Então se o computador de vocês trabalha 32 ou 64 bits, o nosso Mi Controlador na placa de Arduino está trabalhando somente com 8 bits, tá certo? Bom, portas de comunicação. Eu tenho uma porta USB para gravação, né? Então tudo que eu implementar e quiser gravar no meu Arduino é gravado via USB e eu tenho disponível uma porta serial padrão RS232 para comunicação com outros dispositivos. A minha placa de Arduino, ela vai ser alimentada de 7 a 12 volts, tá certo? Ou ela pode alternativamente ser alimentada pela USB. Então se eu estiver gravando ela ou conectar ela no USB de um computador, ela também vai estar alimentada. Eu tenho uma memória flash de 32 kb, uma memória SRAM de 2 kb e uma memória PRO de 1 kb. Vamos dar uma olhada aqui na placa de Arduino Arduino, tá certo? Aqui em cima eu tenho os pinos de 0 a 13 numerados. Então lembra que nós temos 14 pinos de IOs? São esses, os pinos de 0 a 13. Eu tenho de 0 a 13 14 pinos. Onde 6 deles tem suporte a saída PWM. A gente vai falar um pouquinho mais sobre PWM daqui a pouco. O que que são os pinos de saída digitais, né? Os IOs digitais. Eles são pinos digitais, ou seja, eles só suportam 0s e 1s. Eles só suportam dois níveis lógicos. Nível baixo ou alto. Low ou high. Então esse pino, sempre que ele estiver... Digamos que ele seja um pino de saída, né? E eu mandei... O meu software mandou 0, o bit 0 para esse pino. Então no pino vai surgir 0 volts de tensão entre esse pino e o terra. Se o meu software mandar nível 1 ou nível alto, high, para esse pino, vão surgir 5 volts de tensão entre esse pino e o terra. Então a grande diferença, pessoal, em trabalhar com Arduino, é que você vai poder ir lá e enxergar as coisas. Então o seu software vai dizer, pegue o pino 8 e jogue ele em nível alto. Vai surgir 5 volts. Você vai pegar um multímetro, vai poder pegar um multímetro e vai enxergar esses 5 volts na placa. Isso é uma das práticas que a gente vai fazer aqui. Tá certo? Esses pinos vão ter uma corrente máxima de 20 miliamperes. Então se eu trabalho com 5 volts de tensão, dependendo da resistência que eu aplico nesses 5 volts, eu posso ter correntes menores ou maiores do que 20 miliamperes. Eu vou estar sempre atento à resistência que eu vou aplicar no pino, porque eu não posso deixar a corrente passar de 20 miliamperes. Então se eu boto uma resistência muito baixa, por exemplo, essa corrente pode ser muito mais alta e eu drenar uma corrente maior do que os 20 miliamperes. Isso é uma coisa que pode vir, por exemplo, a queimar pinos da sua placa ou a placa como um todo e a gente vai falar sobre isso mais na frente. Perfeito? Bom, a gente falou sobre 6 pinos de saída que também são saídas PWM. Quem são eles? Perceba que nos pinos de 0 a 13, alguns deles, tem um tiozinho aqui do lado, tá vendo? São os pinos 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Tá vendo que ele tem um tio aqui do lado? Não tem isso aqui no 7, no 12 e no 13. Esse tio tá indicando que esse pino também serve como saída PWM. O que é PWM? PWM é uma sigla em inglês pra Pulse Width Modulation, que é modulação por largura de pulso. Isso é uma técnica da eletrônica que permite a gente, por exemplo, controlar a intensidade luminosa de um LED. Então, por exemplo, se eu tenho um LED num pino do Arduino, um pino digital que não tem PWM, eu só mando pra ele 0 ou 1 e o pino ou acende, o LED ou acende ou apaga. Mas e se eu quisesse que ele acendesse, mas acendesse a meia luz? Eu não quero que ele acenda total, eu quero que ele acenda só meia luz. 30% da luz. 20% de luminosidade. Eu quero controlar a intensidade luminosa. Como é que eu poderia fazer isso? Eu teria que usar PWM. Eu teria que usar essa técnica que permite, na verdade, o controle da potência de saída do sinal. E ele é equivalente a uma saída analógica. Então, se você viu a tabela anterior e falou assim, legal, o sistema tem entrada analógica, mas e onde estão as saídas analógicas? O Arduino não tem efetivamente uma saída analógica, mas ele tem uma saída por PWM que simula uma saída analógica, tá certo? Bom, o conceito de PWM é um conceito de eletrônica, um conceito que a gente vai tratar em detalhes no módulo avançado desse curso. A gente está agora no módulo básico, onde nós vamos aprender todo o princípio do que você precisa pra desenvolver suas primeiras aplicações em Arduino e comunicar elas com os dispositivos mobile. E alguns dos pontos que a gente vai tratar aqui agora vão ser pontos mais avançados, pra que depois que você já tiver suas aplicações básicas rodando e entendendo o conceito, você possa aí evoluir pra controles mais avançados. Então, no módulo básico, você acende e apaga um LED. No módulo avançado, a gente usa PWM e controla a intensidade desse LED. Perfeito? No módulo básico, eu tenho um botão que se eu aperto o botão no meu celular, no meu tablet, o LED liga, se eu aperto de novo, o LED apaga. No módulo avançado, eu posso, por exemplo, ter um scroll bar, onde eu corro o scroll bar pra esquerda e direita, e eu controlo a intensidade luminosa desse LED, entre totalmente apagado até totalmente aceso. Isso é muito interessante porque eu posso não só controlar a intensidade luminosa, eu posso controlar a velocidade de motor e assim por diante. Existem muitas aplicações de PWM, é interessante. Perfeito? Bom, nós falamos sobre seis entradas analógicas. Olhei a placa de cima, onde é que essas entradas estão? Essas entradas estão aqui, nos pinos de A0 a A5. Então, analógico 0 até analógico 5, eu tenho aí seis entradas numeradas na minha placa. Perfeito? Bom, essas entradas numeradas, elas vão ler tensões que variem entre 0 e 5 volts. E essas tensões vão ser mapeadas em um mapa binário, de 0, 0, 0, 0, ou seja, um byte zerado, até um byte completamente cheio de uso. Ou se eu faço uma interpretação decimal dessa informação, do número 0 em decimal até o número 255. Então, eu vou, ao ler o pino de entrada analógica, saber qual é a tensão que está aplicada naquele pino, através de uma regra de três aí, com os meus valores binários ou decimais litros, tá certo? As entradas analógicas, elas vão permitir eu ler sensores analógicos. Então, vamos lá. Um exemplo de sensor digital que eu poderia usar numa entrada digital. Eu quero saber se... eu entro numa sala e eu quero saber se a luz está acesa ou apagada, ou seja, se tem luminosidade ou se não tem luminosidade. Isso é um exemplo de uma entrada de um sensor digital. Mas na entrada analógica, eu quero entrar numa sala e eu quero saber a intensidade luminosa, eu quero saber se tem luz, mas tem pouca luz. Ou então eu quero saber, olha, tem luz, mas tem muita luz, tá me ofuscando, não é? Então, pra isso eu precisaria de uma entrada analógica, que me percebesse, enxergar variações dessa luminosidade. Do mesmo jeito quanto a temperatura. Temperatura é um exemplo típico de entrada analógica. Ou seja, eu tenho uma temperatura numa sala que pode variar de 0 a 40 graus. Eu quero botar um sensor e quero ler essa temperatura. Eu usaria minha entrada analógica. Esses conceitos de entradas analógicas são conceitos que dependem de um estudo um pouco mais apurado de informações, de números, decimais, binários, conversões, e também de eletrônica. E nós vamos tratar isso no nosso módulo avançado. Então, no nosso módulo básico, nós lemos a entrada digital. Olha, eu quero saber se um botão, né? Eu tenho na minha placa um botão e eu quero saber se o usuário está pressionando ou não esse botão. Se ele pressionou ou se ele soltou esse botão. Isso é uma entrada digital. A gente vai aprender a fazer no módulo básico. No módulo avançado, eu vou poder botar um sensor analógico de temperatura ou de luminosidade e ler a intensidade luminosa disso e, por exemplo, fazer variar uma informação na minha tela. Fazer a tela, por exemplo, do meu dispositivo ficar mais escura ou mais clara, dependendo da luminosidade do ambiente. O seu celular faz isso, né? Quando você está de noite e apaga a luz do seu quarto, ele reduz a luminosidade do seu celular para ela não ferir os seus olhos. Então, ele tem um sensor que percebeu que a luminosidade diminuiu e ele vai aumentando a luminosidade ou diminuindo a luminosidade do celular, né? Bom, isso a gente vai aprender a fazer no módulo avançado. Bom, se a gente olha a placa, os pinos 0 e 1, que funcionam como entrada e saída digital, também podem funcionar quando configurados como porta de serial. Então, a gente vê aqui que o pino 1 é o TX e o pino 0 é o RX. Então, recepção de dados no pino 0, saída de dados no pino 1. Obviamente, se eu configurar o meu sistema para trabalhar com esse pino como porta de serial, eu não vou poder usar ele como entrada ou saída digital e vice-versa. Então, a gente também tem que estar atento a esses recursos que a gente vai querer usar na placa, tá certo? O padrão serial desses dois pinos é o padrão RS-232, compatível com o sem número de dispositivos, né? Então, eu vou poder, por exemplo, implementar uma aplicação em Arduino que comunique com impressoras, que comunique com balanças, com qualquer tipo de dispositivo que tenha saída serial RS-232 ou entrada. E eu vou, assim, abrir um leque de opções, de aplicações que eu vou poder desenvolver. Esse também é um recurso avançado que a gente vai tratar depois que vocês aí tiverem já dominado os recursos básicos. Bom, falando sobre memória flash, nós vimos que a gente tem 32Kbytes de memória flash. Essa memória flash é uma memória do tipo E-Prom, tá certo? É uma memória regravável, que ao contrário da memória RAM, né, que é uma memória convencional, ela preserva o conteúdo sem a necessidade de fonte de alimentação. Ou seja, toda memória flash eu gravo um dado lá dentro e depois eu posso tirar a alimentação do meu sistema e a memória não se perde. Bom, essa característica é bastante interessante para uma coisa. Ela é interessante para armazenar o código da minha aplicação. Então eu quero programar no meu computador, gravar na minha placa de Arduino e depois tirar a alimentação dela. Se eu voltar daqui a uma semana, a um mês, quando eu alimentar a placa de novo, eu quero que o programa ainda esteja lá dentro, não é isso? Então o programa que você grava na sua placa de Arduino, ele é armazenado na memória flash. Eu posso retirar a alimentação e meu programa vai continuar gravado lá. Na hora que eu alimentar, ele não se perde e eu posso ir lá e executar ele, perfeito? Bom, memória SRAM, Static Random Access Memory. Ela é uma memória estática de acesso aleatório e mantém dados armazenados enquanto existe a alimentação, tá certo? Mas ao contrário da memória de RAM, ela não requer refresh. Bom, essa é a memória onde o Arduino executa o programa. Então, você grava do seu computador no Arduino, ele vai armazenar a informação na memória flash, mas na hora que você alimentar o seu Arduino e ele for executar o seu programa, ele vai na verdade estar executando esse programa na memória SRAM, tá certo? Bem como, isso quer dizer que a execução do seu programa vai perder aí o status de todas as variáveis se você tirar a alimentação, tá certo? Então, a memória SRAM, ela não é como a memória flash, ela se perde no momento que você desalimenta, tá? Então, assim, se eu li uma temperatura e essa temperatura é uma variável do meu programa, quando eu tirar a alimentação e colocar de novo, eu não vou ter aquela informação para consultar, não sei que eu leia de novo a temperatura do meu sensor, perfeito? E eu tenho uma memória EEPROM de 1kbyte, Electrically Erasable Programable Read-Only Memory. Ela é uma memória não volátil, tá certo? Mas, ao contrário da EEPROM, ela pode ser apagada e reprogramada várias vezes de forma muito simples. Bom, para que serve isso daí? O Arduino utiliza ele toda vez que você quer recuperar posteriormente uma informação, mesmo nos casos onde a alimentação é perdida. Então, vamos lá. Você programou o seu Arduino no computador e vai gravar o programa no Arduino. Ele grava na memória flash. Liguei, alimentei minha placa, o meu programa começou a rodar. Esse programa vai rodar na memória RAM e vai toda a informação que ele lê, por exemplo, de um sensor, que ele salvar numa variável, por exemplo, li a temperatura, salvei numa variável do meu programa, isso também está na RAM. Só que, digamos, eu quero poder consultar essa última, digamos, eu quero saber qual foi a última valor de temperatura que esse cara leu antes dele ter sido desligado. Se eu quiser saber, eu vou ler a informação do sensor, guardar na variável na RAM, e vou empurrar esse valor para a minha memória EEPROM, porque assim, quando eu tirar a alimentação, eu vou poder ler esse valor de novo, caso o meu programa reexecute. Tá certo? Aí você me fala assim, Ah, então pra que eu ia querer um módulo de cartão SD, por exemplo, que você mostrou na aula de Shields? Já que eu posso gravar as coisas na memória EEPROM e elas vão persistir, né? Mesmo depois que a alimentação vai embora. Bom, você quer porque você tem só um KB de memória EEPROM. É muito pouca informação, né? Se você vai para, por exemplo, um cartão SD Card, você pode ter aí 2 GB, 4 GB, 8 GB de informação. Não é isso? Então, obviamente, são coisas diferentes. Geralmente, em EEPROM você vai guardar poucas variáveis ali e você vai ter aí no máximo 1 KB de informação. Tá certo? 1024 bytes de informação. Bom, a gente falou que o processador está operando aí a 16 MHz, não é isso? Bom, em eletrônica, pessoal, o clock do processador, porque esse 16 MHz é o clock do seu processador, ele vai coordenar a integração entre dois ou mais circuitos. E esse clock, ele oscila entre níveis alto e baixo, tá certo? Normalmente, o conduto sai de 50%. O que é isso? É uma onda quadrada. Metade do tempo ele fica em nível baixo, metade do tempo ele fica em nível alto. E ele vai fazer isso, neste caso, 16 vezes 10⁶ vezes em um segundo. Isso define a velocidade de operação do seu sistema e define efetivamente a capacidade de processamento de informação do seu sistema. Tá certo? Então, a gente tem que manter esse número em mente, porque ele vai, de certa forma, limitar o número de operações que a gente vai poder fazer por segundo. É um número bastante alto, mas um número limitado. Esse processador, que opera 16 MHz, é um processador AT-Mega-328P, que é um processador da Atmel. E ele é um processador padrão RISC. Então, o pessoal aí de engenharia de computação, pessoal de análise de sistemas, que fez a disciplina de microprocessadores, né? Estuda os padrões SISC e o padrão RISC. E o nosso padrão aqui é o padrão RISC. RISC é uma sigla em inglês para Reduced Instruction Set Computer. Um computador com o número de instruções Assembler reduzido. O nosso miccontrolador, ele tem somente 131 instruções Assembler para fazer tudo o que ele precisa fazer. E o padrão RISC garante uma execução de uma instrução dessa por ciclo. Tá certo? Se eu tenho uma instrução por ciclo, isso quer dizer que, se cada linha de código normalmente é executada em uma instrução, eu executo até 16 vezes 10⁶ linhas de código por segundo, porque a minha velocidade de operação é 16 MHz. Então, é um número de instruções bastante grande que eu consigo fazer para a grande maioria das aplicações que eu preciso implementar. Tá certo? Mas não se iluda. Você vai chegar lá na frente e vai perceber que, depois que você fizer o módulo avançado de Arduino, as suas aplicações ficarem cada vez mais complexas, um dia você vai chegar e falar assim, Cara, nossa, 8 bits com 16 MHz já não está dando mais para mim. Então, eu quero ir para uma plataforma de 32 bits rodando a 90 MHz. Trabalhar, por exemplo, com ARM, que é o que roda nos nossos celulares. São miccontroladores padrão ARM. Perfeito? A gente, no módulo avançado, trata mais detalhes sobre essa parte de arquitetura, comparação entre CISC e RISC e também questões relacionadas à Assembler. No nosso curso padrão básico, a gente vai trabalhar somente com C, mas no módulo avançado, a gente trabalha com Assembler. Bom, na próxima aula, nós vamos entrar em um pouco mais detalhes sobre os circuitos, ou seja, o desenho esquemático do Arduino. Perfeito? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto